E os senadores eleitos Damares Alves e Magno Malta vão propor uma CPI mista para investigar o tráfico e o desaparecimento de crianças nas fronteiras do Brasil. O anúncio acontece depois de integrantes do Ministério Público Federal no Pará enviarem ofícios ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para cobrar informações sobre os supostos casos de abuso sexual contra crianças que foram revelados por Damares.